Onde Estás, ó meu amor Minha vida é solidão, vivo triste a chorar Volta logo que estou sempre a me esperar Não sei por que eu venho você partir Triste fiquei, sempre a chorar Te quero muito amor, vivo a implorar Volta logo que estou sempre a me esperar Volta logo que estou sempre a me esperar Onde Estás, ó meu amor Sinto falta de você Onde Estás, ó meu amor Onde Estás, ó meu amor Onde Estás, ó meu amor Minha vida é solidão, vivo triste a chorar Volta logo que estou sempre a me esperar Não sei por que eu venho você partir Triste fiquei, sempre a chorar Se quero muito amor, vivo a implorar Volta logo que estou sempre a me esperar Volta logo que estou sempre a me esperar Volta logo que estou sempre a me esperar